Meu convidado de hoje é Zento Kulchinski. Você conhece ele de diferentes programas aqui do Bá TV, mas também, é claro, de diferentes eventos de Porto Alegre. Tem uma longa carreira ligada às relações públicas na cidade e em todo o Rio Grande do Sul, mas tem uma família de dentistas. É, rapaz, tudo, tudo na vida preparou ele para ser odontólogo. E esse, é claro, é um dos assuntos que nós vamos conversar nesse bate-papo de hoje com o diretor-geral do Bá TV, Zento Kulchinski. Fique conosco. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção. Você encontra aqui. Casa Bonita, sofisticação em todos os estados. Bate-papo de hoje recebe Zento Kulchinski, o diretor-geral do Bá TV para falar sobre o Bá TV, mas também sobre outros assuntos. Afinal de contas, ele é uma figura das mais conhecidas de Porto Alegre, uma figura carinhosa no meio da comunicação da cidade, porque também trabalha há muito tempo nisso, mas sempre nos bastidores. Por que os bastidores, por sinal, seu Zento? Prazer em tê-lo aqui. Prazer, Felipe, amigo Felipe. Pois é, Felipe, eu não sei, mas eu prefiro. É muito estranho. Eu sempre preferi ficar atrás e trabalhando para que tudo desse certo, provavelmente pela formação de relações públicas, mas isso já veio de antes. Antes da gente falar da tua formação de relações públicas, como é que tu escapou de ser dentista com oito dentistas na família? Graças a Deus. Na verdade, quem escaparam foram os pacientes. O meu pai, que foi o primeiro deles, ele tinha um consultório ali na 24 de outubro, e eu passava muito tempo lá. Aliás, o nome do meu pai é José Antônio, mesmo nome que eu tenho. Eu sou José Antônio Grandini Kulshinsky Jr. Ninguém sabe. Zento é o quê? É um apelido de família? É um apelido que veio de um amigo que hoje mora em Gramado, mas foi o meu melhor amigo sempre. E as nossas mães estudavam, trabalharam e estudaram juntas no Instituto de Educação, foram normalistas lá. E a gente estudou junto lá desde o Jardim de Infância. E ele foi zento, né? José Antônio zento, foi contraindo tudo e deu zento. E virou um apelido que virou nome. Virou, é. Porque ninguém sabe, José Antônio, nem a tua mãe tinha um jantão. Não, não, não. A menos quando seja assim, José Antônio vem aqui. É, não, mas nem isso mais. Nem o meu, não. Não. Não, o José Antônio é só alguma coisa, só protocolar mesmo e oficial. E virou zento. Só o gerente do banco sabe o José Antônio. Só o gerente do banco. Mas tem uma passagem curiosa. Antecipando um pouquinho, quando eu saí da NET, que eu era o zento da NET, eu fui abrir uma assessoria de comunicação. E eu acho que na primeira ou segunda pauta que eu liguei lá para zero hora, sugestão de pauta, eu liguei para o esporte ali. E tinha um relacionamento muito bom com eles. e eles disseram, foram meio frios assim, né? E eu, tá, quem é que está falando? José Antônio e tal. Eu digo, tá, cara, é o zento da NET. Ô, por que ele não diz que era Arthur? Eu digo, ah, vai ter que ser zento. E depois eu também montei a marca da assessoria. Mas qual era a idade que teu amigo te apelidou? 4, 5 anos de idade? 5, 6 anos? Sim, 4, 5 anos. E o apelido pegou na família e pegou fora da família. Pegou fora da família, pegou tudo. Só que, profissionalmente, ele pegou por um outro motivo. O Hamilton Silva, que tu conhece, que é diretor da NET, hoje ele é vice-presidente lá em São Paulo, da área financeira, agora do Grupo Claro Brasil, era meu colega de colégio, colégio de Piratini. E no dia que eu estava fazendo uma entrevista na NET, antes de inaugurar Porto Alegre, na Correia Lima, ele disse para o Gilberto Justina, que era o gerente, o que que o Zento está fazendo aí? Aí virou o Zento de novo. Naquele momento, por alguns dias, tu foi o José Antônio. Ali na ficha. Ali tu foi o José Antônio. O pessoal chegou, não te conhecia, era como o Zento. Aí a primeira pessoa que chegou e te conhecia assim, pô, o Zento está aqui, o que que faz o Zento? Aí... E virou. E ficou mais fácil. E realmente é. Claro que erro, para Vento, Zeno. Zeno é o mais clássico. É complicado. Mas a gente vai... Está no telefone, está no telefone. O seu Zeno, por favor. O seu Zeno. Eu tentei a empresa, quando eu montei a assessoria de comunicação, algum criativo disse, vamos fazer divulgação com gasto. Mas eu tinha um cliente pessoal aqui da usina de massas, que gostavam de passar um trote para mim do botijão, ou aquelas coisas. Eu digo, não, então não. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Mudei de novo. Mas a questão... Aí criou o Zento.com. É, aí virou o Zento.com, que também é estranho, vou te dizer. Porque para mim é muito forte isso, né? Eu dizia para o... Mas a gente identifica direto. Eu recebo alguma coisa do Zento.com, eu identifico o que é. É, não tem como. Aí é mais uma questão de... De novo, de não querer aparecer. Uhum. Mas a questão da odontologia, então eu vivia muito dentro do escritório do meu pai. Consultório. Do consultório, né? Era perto de casa. E queria, 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 queria. E fiz vestibular, comecei a trabalhar no Banco Real, hoje Santander, ali na 24, na frente da Champs-Elysées. Fiz quatro anos, trabalhei ali quatro anos e fazendo cursinho para o donto. Era o que eu queria, era o que eu queria, só que eu ia lá para... Nossa casa era ali na Cervéu Jardim, eu ia para o meu quarto lá em cima, tipo um apartamento, eu botava ali o livro de história, que é o Gustavo, literatura. Minhas placares do lado, que eu sempre fui viciado em futebol, e estudava aquilo ali, eu nunca ia passar em odonto. É, aí... Tem irmãos, não? Tenho, tenho irmão... Alguém seguiu o donto? O meu irmão, que faleceu em 2004, foi o donto, decidiu na hora de escrever ali, da inscrição do vestibular. Não tinha, ao contrário de ti, não tinha feito preparação nenhuma? Nada, nada. E a outra professora, assim como a mãe professora. E aí, mais assim, seis tios e dois primos. E aí, um primo ainda conseguiu casar com uma dentista. Então, é uma... É muita gente. Aí, mas assim, passei... Aí, passei no vestibular, fiz vários vestibulares, e entrei na Uber, eu me lembro, logo do começo da Uber, eles faziam uma questão, tipo segunda opção para relações públicas. Fui, eu digo, ah, é aqui. Só que aí, nos intervalos... Mas é o aqui, porque não tinha muita opção no vestibular, tu não sabia muito bem o que queria como segunda opção, tu não tinha... Porque não tem nada a ver, por exemplo, o cara pensar em odonto, o cara vai colocar em uma biologia, alguma coisa que depois... Uma farmácia. Uma farmácia, que possa aproveitar cadeiras. Eu acho que era por aqui, que era mais fácil de entrar. Tá. Então, aí eu no donto era complicado, olha, pode segunda opção de RP, que RP no mínimo eu vou passar. Sim, que eu faço SPB, faço aquelas cadeiras do nosso tempo. Que depois aproveita, se eu for fazer o ano. Exatamente. Só que, aí eu entrei... Ali eu já caí uma cadeira de redação publicitária. Dois. Que tinha teatro. E aí eu tinha o Edu Santos, da Ipanema, a Lupe Reclame, grande Edu, Silvaiala, uma galera legal ali. E aí eu digo, opa, peraí, isso aqui eu gostei. E foi indo, e eu digo, é aqui. E eu sempre, engraçado, tinha uma época que eu achava que eu dava para o futebol, e joguei na escolinha do Grêmio, depois na seleção da escolinha do Grêmio, e fiz uns testes do Juvenil, zagueiro central. Zagueiro central. Era o Baidek. O mundo perdeu... O clássico Baidek jogava muito. O mundo perdeu um grande zagueiro central. Meu Deus. Então já tinha perdido no mentista. E as cadelas do centroavante se agradecem. É verdade. É verdade. Nunca esqueço do meu pai. O pai ia ver os treinos ali no suplementar, e incentivar o filho de uma forma, assim, eu lembro que tinha uma decisão por pênalti, eu ia bater o pênalti, e ele lá na Alambrada, dizendo assim, uh, não vai errar. Eu digo, pô, não se faz. Não faz isso. E basquete, eu joguei bem, não, basquete eu jogava bem. Ah, aí... Aonde? No Grêmio. No Grêmio também. No Instituto de Educação, que tinha um time bom também na época, treinado pelo Milton Jung, e pelo João Alberto Foca, que era o nosso professor lá. O Milton Jung. Filho do Milton Ferretti que faleceu. O Miltinho. Miltinho, na verdade, está em São Paulo. Sim, na CBN de São Paulo. Miltinho era treinador? Treinador auxiliar de basquete ali, ele jogava também, se não me engano. Então, outro que jogava era Solon, músico aquele, Solon, o Fichborn. Fichborn. Isso. Então, na verdade, bom, aí voltando para a RP, segui em RP, fiz todo o curso, e no segundo semestre, já fui fazer estágio na NET, já fui logo efetivado, entrei na NET antes de inaugurar Porto Alegre, e a NET foi crescendo, 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 e segui lá por 10 anos. Então, vamos lá. Isso ainda era aquele processo da TV A Cabo chegando em Porto Alegre, nós tínhamos o MMDS, que era da RBS, no caso, muito mais do que na NET formada, aí se forma a empresa NET, a RBS é uma das sócias, e tu entra como estagiário naquele pontapé inicial lá. Exatamente, ali na Protássio, com o Marcelo Becker, o Marcelo Sirotsky, muito gente boa, depois Carlos Becker, Valmor Bergeschi, José Antônio Félix, que era o engenheiro, que foi meu engenheiro na Gaúcha, que montou todas as antenas, então, eu era do marketing ali na Protássio, que depois foi crescendo, pegando todas aquelas casas ali, e o Redend na Gutenberg, que é até hoje, e depois fomos para o morro, ali na MPM, e agora, cada vez, quando o Grupo Claro Brasil se formou, e se efetivou cada vez mais, agora eles estão ali no beat da Claro, então, ali eu fiquei durante uns bons anos na área de marketing, com projetos muito legais, e implantação de muita coisa, inclusive do Canal 20. Pois é isso, então tu viu o Canal 20 nascer, ali era o Gornati? Era o Gornati, o Roco e eu. Eu me lembro das primeiras conversas com o Gornati, ainda a respeito do 20, que eles já estavam pensando, o Gornati, ele tinha sido colega dele na RBS, e ele tinha ido para o Médio. Aí ali a gente começou fazendo transmissões do segundo jogo da RBS, então a RBS fazia um jogo, e aí a gente viajava, contratava uma equipe terceirizada de produção, e aí eu ligava para o Kleber Grabowski, e dizia, Kleber, quem é que está na sobra? Daí ele me dizia, tem o Belmont, Browner e mais não sei o que, a gente pegava uma van, e ia fazer o segundo jogo inteiro. Aquilo para quem ouvia rádio, eu dormia ouvindo rádio, desde guri. E o que eu estava dizendo naquela época do futebol, voltando um pouco, era a Copa de 82, 86, que tinha treino todas as tardes na Granja Comari, e eu acho que a Bandeirantes transmitia os treinos, eu pegava uma máquina e escrevia, e eu fazia o comentário dos jogos. Então ali eu já tinha um lado de comunicação que eu não sabia. Sim, isso é aquilo, o guri que gosta de futebol, que tem a coleção da placar inteira, e que vai montando de alguma forma as suas seleções, os seus tipos que querem participar. Curioso. Exatamente, aí é o curioso. Então na NET eu fui para essa área de marketing, de RP, sempre cuidando da parte de eventos, e a gente tinha um contato muito bom com os diretores e tudo, e era a época que era da NET. Então era a época que só era possível ter NET onde houvesse uma concessão. Então era onde tinha todas as RBS, Bajero, Guaiana, Passo Fundo, Passo Fundo, Caxias, Chapecó, Novo Hamburgo e tudo mais. Depois na outra, quando mudou a lei, começou a abrir. Fiquei na NET até quando teve a troca para a Globo, a RBS saiu do negócio, e eu fiquei ali um tempo, um ano, não sei se chegou um ano, junto com o Gornati, com o Francisco Valim, Eduardo Aspesi, fomos para a RBS, numa área que foi criada como RBS Interativo. Agora, montar um canal como esse, que é o 20 hoje, o Batev, hoje é o Batev, que foi lá o canal 20, deve ser uma experiência legal, porque afinal de contas, é partido zero. É partido zero. E foi do zero. O primeiro programa foi o Canal Feiras, da Jussara Pompeu, e aí a gente fazia essas transmissões pelo canal, muito tubo, muita transmissão. Jader Rocha fez a primeira transmissão ali, nunca tinha feito. Hoje está aí na Sport TV. Hoje está na Sport TV. Ontem entrou, eu vi o jogo do vídeo do jogo, Copa do Mundo. O Grêmio, a gente está falando do Grêmio e Chapecó, essa semana, 3x3, foi ele que narrou. Então teve muita gente que começou ali, Luciano Calheiros, que nunca tinha feito nada, veio me procurar ali na net, um amigo do Rio lá. O Grêmio está lá na Globo Rio. Ele via e treinava. Desculpa, na Fox. Na Fox. Desculpa. Então, esse mundo de televisão era muito fascinante. Lançamos ali, então, o Canal 20, que era muito interessante, com o Rogo Donádio, o irmão do Antônio Donádio. Os caras vinham e diziam assim, ah, eu quero fazer um programa tal. A primeira coisa que o Rogo dizia assim, tchau, calma. Pensa. Ideia está cheia aqui. Temos que montar uma grade. Vamos lá, com grade. Pensa que se vai durar. Pensa como é que vai pagar. E foi. O trânsito está até hoje, muito programa. O mais antigo no ar hoje é o trânsito? É o trânsito. Teve Lázia Martins, o falecido Lupe Martins. Então, muita coisa legal. Mas do início até agora, no ar é o trânsito? É, há 24 anos. 24 anos. Com várias apresentadoras. Isso. Mas sempre o programa no ar. Sempre o programa no ar, sempre o ouvido do Paulo Pedroso. E daí depois tem o programa, tem gente há muito tempo ali. Rodalgir, Bosco, Guaraci, o Diego, que mesmo indo para Orlando, está fazendo de lá. Então, tem muita gente que veio da internet agora para o canal, então, que usa os dois, né? Muita gente dizia, ah, quem é que vai querer televisão? Mas não, tem que saber usar os dois. Tanto que internet como televisão. Um promove o outro. E aí... Até porque nós estamos nesse momento, você pode estar nos assistindo no BATV, no 2520 da NET, em diferentes números no interior do estado, depende de onde você está nos assistindo, mas você pode também nos assistir no BATV.com.br. Exatamente. E isso facilita, né? Então, aí a gente foi... Bom, então eu saí da NET em 2002 e montei uma assessoria de comunicação. O primeiro sócio foi o Luciano Calheiros, durou um dia. Ele é muito engraçado, porque ele chegou lá e disse, no segundo dia, ele disse, olha, não vai dar. Eu não consigo acordar cedo, não consigo. Então, ou a gente vai brigar, ou... A gente vai precisar, não vamos brigar. Não vamos brigar. Não precisa brigar. Não, não. Vai, dá de me detalhe. Vai, vai, vai. Segui tocando, né? O meu segundo trabalho foi um campeonato de bodyboard em Arroio do Sal, onde eu tive o campeonato inteiro atrás do presidente, para receber um cheque de 150 reais. Acontece, no começo acontece. mas logo depois o José Antônio Félix me chamou para fazer assessoria para a NET, então já começou... Expandiu. Expandiu. Está até hoje. E a gente segue com vários segmentos, que foi sempre o nosso principal negócio na... Foi a Zento Com, foi assessoria de comunicação, com imprensa, com relações públicas, agora com digital, vários clientes, e sempre a NET, junto. Só que em 2015, no começo de 2015, a NET nos chamou para dar um apoio no canal, ainda era NET Cidade, porque já tinha deixado de ser Canal 20, foi NET Cidade para ter uma gestão lá em São Paulo. Porque é o nome, por exemplo, usado em São Paulo, né? Exatamente. Era o nome... Passou a ser o nome usado no Brasil inteiro. Isso. E porque o pessoal aqui estava meio perdido, né? A relação era muito com São Paulo e com o pessoal para mandar a parte de produção. E aí a gente, por ter participado, por ainda fazer essa assessoria com a NET, a gente já começou... A ideia era trazer novos programas, mas a gente também fazia a parte de atendimento. Só que em setembro de 2015, no dia 15, todos os produtores receberam a carta da NET, onde era um comunicado que a NET não tinha outra saída sem ser fechar o canal. Ela não poderia mais comercializar o canal. Era uma... E nesses 15 dias, né? Para se manter o canal foi uma loucura. Foi uma loucura. Todo mundo... Ah, é isso? É verdade? Não é? Não sei o quê. E tu, como era o local aqui, bateu o teu telefone. Bateu o telefone. Porque tu era o zento da NET. Ele era. Dos dois lados. Ninguém conseguia acessar São Paulo, né? Mas acessa o local. É, exatamente. Tanto para saber se era verdade, o que ia acontecer, e muita gente vivia daquilo ali. Muitos profissionais, famílias. O canal estava super bem. E nesse momento houve a oferta para que a nossa empresa assumisse a gestão. Então, em 15 dias, eu e a Aline, minha esposa e minha sócia. Eu fui o primeiro jornalista a dar a informação. Tu foi o que estragou meu sábado. Estraguei teu sábado. De certa forma. Fiquei famoso. Ficou famoso? Não, mas eu não me lembro assim... Vou te dizer de cabeça até, porque a gente pode olhar lá. Mas eu me lembro que era um sábado, quando eu descobri a informação. Falei, ó, Zento Coutinho, esquece a sua gestão do canal da internet. Isso, isso mesmo. Mas eu me lembro que ali... E essa notícia ali, ela, na época, assim, foram 300, 400, 500 compartilhamentos. Em um sábado é muito complicado isso, porque as pessoas não estão na frente do computador. Sim, sim. Ou vem mais estar. É, então... Eu me lembro assim que foi um arraso e quarteirão. E muita gente ligando para mim para saber de onde é que eu tinha tirado aquilo. Por que que não... Foi muito engraçado. Porque eu me lembro que a gente conversou, eu tentei desconversar, mas eu estava conversando aí. E eu me lembro que eu fui para um torneio lá na Sojipa, que estava tendo a ITF do Enio e do Enio Moreira. Enio Moreira. Que, aliás, foi o primeiro escritório da assessoria foi numa das salas lá da Proteins. E aí, começou a bombar, 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 bombar. E foi. A gente teve... Tivemos a Aline, né? De novo, a Aline, que é minha sócia, minha esposa, e que toca muito forte essa questão. Como é que você conheceu a Aline? Nós nos conhecemos... Esse é um programa que não tem muita pauta, tu sabe disso, né? Não, eu sei disso, sei, sei. Como é que você conheceu a Aline? Eu conheci a Aline porque as nossas irmãs a irmã dela era colega da minha irmã até pouco tempo atrás no Colégio Bom Conselho. E da minha mãe. Todas as anos no Colégio Bom Conselho. E a gente se conheceu... As meninas do Bom Conselho. É, em alguma festa, em alguma coisa. E no começo era difícil. Tomei umas rasteiras, mas eu sou teimoso e fui. E hoje, e esse ano, daqui exatamente um mês, quase, dia 24 de setembro, a gente fecha 20 anos de casados. Olha, 20 anos de casados. 20 anos de casados, é. Caramba! É, com dois... E no dia 16 de setembro... Não, posso errar. 16 de setembro, é. São os nossos filhos, que a gente tem dois filhos, o Vitor e a Laura. Estamos olhando aí fotos da família. Isso, a família. Uma característica, a gente vai mostrar uma foto dos dois aí, que eu não sei como é que é isso. Eu quero essa explicação depois. Essa foto ali. Isso aí, é. É a popular e a geral lá em casa. E aí, como é que é isso aí? É, eles vão fazer 16 anos agora. Então... Então essa foto já tem algum tempo. É, eles nasceram completamente colorados. A família da mãe da Lina é colorada. E a minha família é completamente gremista. E eu acho que ele ficou com pena do pai. Porque, né? Que via que eu estava sozinho ali e tudo. Você ficou com 16 anos, ele nasceu num momento que o Inter estava muito bem. É, ele nasceu em 2003. Sim. O Inter... E o Grêmio muito mal. Numa crescente. É. E aí, eu trabalhei nesse tempo. Durante dois anos, eu fui diretor, gerente de marketing do Grêmio. Era uma época que ele estava no Inter. Que ele era colorado. E foi bem na segunda divisão. Bah, uma confusão. Mas hoje se dá bem assim. Mas assim, por exemplo, em jogo do Inter, eu não posso ficar na sala, nem ele. E aí, a gente se divide. Crenar um... O bicho pega? Pega. Pega. Gozação, flauta. Não, flauta não dá. Não, flauta não. Entre eles, eles tentam. Mas a gente não. Não estimula. É. Mas é legal. É legal. Não, mas é que teve... Nesse caso, já teve uma gangorra boa. Já teve a parte do Inter bicampeão da América. Agora o Grêmio, com a conquista do título há algum tempo atrás. Com o terceiro título do Grêmio, o tricampeonato. Quer dizer, eles vão se alternando. Agora está todo mundo na boa. Agora está todo mundo bem. Na boa. E ele sofreu muito. Ele sofreu muito. Porque depois que ele virou gremista, o Grêmio não ganhava mais nada. Então veio a Copa do Brasil e tudo mais. Mas também. E é bom que eles são gêmeos, tudo mesmo no colégio, na mesma turma. Então, se sobreviver... E tem diferenças, nesse caso, respeitosas. Respeitosas. Não, por enquanto não teve nenhum braço quebrado. Não vai ter. Não vai ter. Mas... Então, voltando do canal... Não, não. Só não isso. Vamos lá. E aí tu pegou, casou 20 anos, dois filhos de 16. Isso. Isso é, chega. E no meio... Não, e chega, claro. E no meio de tudo isso, Net pra lá... Muita viagem da Net, porque a Net sempre foi um cliente muito forte e com sempre teve muito projeto de incentivo. A gente sempre fez um trabalho que eu gosto muito de fazer, que é de visitar os veículos de imprensa do interior. Que é muito legal de chegar lá, a atenção que eles te dão. Eu gosto de visitar... Todo mundo gosta de carinho, né? E no interior mais ainda. Eu tenho uma rádio, Passo Fundo, a Rádio Planalto, que eu chego lá... Um espetáculo. Há uns 4, 5 anos, e ele sempre, na minha saída, ou no começo da entrevista, que vai um gerente da Net ali, agora, claro, ele toca Vento Negro. Não é nem Vento Negro. Ele dizia, ah, vou tocar uma música pro Zento. É, Vento Negro. Sempre. Então, a gente conhece muita gente ali e tudo mais. Então, sempre essa loucura. Eu fazia muito futebol nessa época do canal... do canal 20, viajava muito, sempre viajei muito ali, sempre tocou a casa toda, foi uma excelente mãe de sempre. E aí veio o trabalho, ela veio também, ela é formada, é pedagoga, é professora, mas aí veio ajudar a casa ali, trabalhar na Zento Com, e aí caiu o canal. A gente fala sobre essa... Caiu o canal, é muito ruim, a gente fechar um bloco. A gente fala sobre esse momento, no próximo bloco, com o Zento Comtins, porque o Zé Antônio não adianta, não pegou, a gente não vai conversar com o Zé Antônio também, aqui no Batevê, tá certo? A gente segue depois do intervalo, conversando com o Zento Comtins, aqui no Batevê. Fique com a gente! AutoCenter Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa, comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. AutoCenter Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Música 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 Diretor Geraldo Batevê, Zento Comtinsk da Zento Com, é o meu entrevistado de hoje aqui no Bate-Papo. Zento, a gente fechou o bloco, caiu o canal, caiu o canal não, subiu o canal, ainda bem, rapaz, tá tudo bem. Caiu no colo, mas já subiu. Já subiu. Isso. Como é que foi essa história assim, de um momento para outro se transformar em diretor geral de um canal do tamanho que é o Batevê, com tanta gente que tem programação no Batevê, com uma programação local focada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, como é que foi isso para ti assim, de uma hora para o outro, olha, sou relações públicas, tenho uma assessoria de comunicação, mas agora também tem um canal. Pois é, foi, e foram 15 dias para entender, decidir, primeiro, ouvir a proposta, decidir, saber como funciona, negociar com os produtores e colocar no ar, e explicar para alguns que não ia acabar. Que era a grande preocupação de muitos. Que era a grande preocupação de muitos, porque muitos sobreviviam disso. Bom, nós recebemos a oferta, a direção nos chamou até pela relação que a gente tinha. O primeiro momento foi, nós fomos comunicados para, tipo, aconteceu isso, tu tem que saber o que vai dizer, vamos saber o posicionamento da empresa perante esse... Mas aí é uma área que tu é crack, gestão de crise, assim. É, tem uma situação, se não tem uma crise, para mim não tem muita graça. Tem que ter. Aí, a segunda foi, vamos, eu digo, vamos. Vamos, era o Eduardo Dalanho, aqui o nosso diretor, e o Marcelo Ilha, Mara Baraldo, que foi sempre minha parceira nos últimos 15, 20 anos de NET. em São Paulo, Carlos Araújo, e o Mene, né, que já tocavam isso, porque o canal já estava lá. Surgiu a oportunidade, vamos conhecer, o canal já, a gente sabia da estrutura que ele tinha aqui, da força que ele tinha aqui, tanto que ele só era 20 em Porto Alegre, que, se eu não me engano, foi uma exigência do Félix, né, porque ele era muito forte aqui, mas já estava como NET cidade. Então, fomos a São Paulo, negociamos, e, resolvemos encarar, nesses 15 dias, essa oportunidade de ter esse canal na mão, assim, então, né, claro, teve, os momentos de, de, insegurança, tipo, pô, será que vai? E se não dá certo? Né, vamos recuperar. Normal. Eu já estava longe um pouco de alguns produtores, os mais antigos eu lembrava, ao mesmo tempo, tinha toda a questão da assessoria que não podia deixar, de lado, exatamente. Mas, me lembro que ali ele foi para São Paulo, fez todo um treinamento de um dia, daí a gente pegou toda a relação. Super treinamento de um dia. Super treinamento de um dia. Nós pegamos a relação dos contatos que tinham, a NET construiu ali na nossa agência uma fibra, trouxe os equipamentos e dali já saía direto para a rede. Então, também, em um dia a gente montou o canal, tinha toda a transição, então, ali não ficou fora do ar nada. E aí, pensamos, bom, vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer o máximo dos programas possíveis. aí teve a crise, foi bem no momento de crise econômica, alguns programas que, vamos dizer, aproveitaram para sair ou estavam em dúvida, se reposicionaram, ou a maioria, vamos dizer, todos quase, se estiver no canal, e aí nós começamos a pensar assim, o que a gente pode mudar? Ou voltar? A primeira coisa foi voltar com o nome do canal 20. Então, montamos, criamos um novo logo e jogamos para a internet. Como nós éramos uma assessoria de imprensa, Felipe Vieira já tinha nos ajudado e a gente já começou a divulgar tudo que saía do canal e usar redes sociais. E foi evoluindo, alguns programas começaram a entrar, programas de, da internet mesmo, começaram a vir para mudar aquela, só o conceito de programa mais antigo, os antigos continuaram, a gente manteve a grade, ali a gente ficou meio vendido, digamos, porque já existia uma grade e a gente foi colocando de acordo com o que aqueles programas tinham, já estavam nos seus horários, foi respeitando, na verdade. Sim. E fomos tentando fazer coisas novas. E aí veio, a gente era primeiro Porto Alegre e aí depois demos um passo, não, peraí, vamos pegar Novo Hamburgo. Aí foi crescer Novo Hamburgo, eleitoral, e algumas cidades do interior, e fomos, só que aí começou o relacionamento com os produtores. Claro que no começo, para os próprios produtores foi, talvez, a gente até acertar o passo, acertar a linguagem, porque eles estavam, primeiro eles não tinham nenhum contato, depois começaram a ter contato. Sem ter uma referência. Uma referência muito próxima, muito... Tinha uma cara. Tinha uma cara. Exatamente. Tinha uma cara. Bom, antigamente você negociava com alguém, entregava o material para alguém, em São Paulo, em qualquer lugar, não tinha uma referência, uma cara, hoje não. E essa cara é uma cara conhecida, porque você já estava na NET o tempo todo, quer dizer, olha, temos uma pessoa para ter relacionamento. Exatamente. E a gente sempre manteve a questão da NET de o principal são os produtores e vamos tocar. E começamos a trabalhar aquela grade de uma forma mais inteligente, não desmerecendo, mas não era assim, ah, eu quero esse horário. Espera aí, vamos tentar colocar... Fazer algo ordenado. Uma cara mais de televisão. E aí foi indo. Fomos evoluindo, evoluindo. Desde o primeiro ano, nos aproximamos da ARP e... Associação Rio Grande do Sul de Propaganda. Exatamente. E eu me lembro que o primeiro projeto foi, agora repetiu, no Innovation Week com a SPM, mas foram três projetos com a ARP e com a SPM. Na semana da comunicação, o que nós pensamos? Bom, espera aí, o Canal 20 já teve o seu momento, em alguns momentos ele foi... Ele não tinha penetração nas agências, no mercado, por alguns programas que passaram, ou pelo formato. Então, vamos melhorar isso aqui e modernizar. Então, a gente pegou a semana da ARP, e... nesses três anos, e esse foi o grande ano, agora foi o Innovation Week, onde os alunos faziam um resumo do que acontecia, né, e veiculavam no canal. Então, a gente tinha ali a atenção da ARP, com a parceria, a chancela, também a chancela da SPM, de parceria, e fazia com que os alunos, futuros profissionais, e a família deles, quisessem olhar o canal, e tudo mais. Nós estamos num momento, que, RBS TV, a Record tem uma boa programação local, o SBT tem crescido a programação local, o Banjo tem, a Pampa tem praticamente só a programação local, mas, a gente já teve mais programação local, nas TVs abertas. Perfeito. A gente teve muito mais espaços de produção local, nos canais abertos. Ouvinte veio para suprir isso, quer dizer, hoje você tem uma situação que muitas das pessoas, eu, por exemplo, estou no canal aberto, mas tinha necessidade de ter um programa de entrevista, queria ter um programa de entrevista. Outras pessoas também estão procurando esse caminho, da produção independente ou consorciada. Como é que é isso para você? A procura, a demanda, apesar da crise, é grande ainda, a procura é grande, porque realmente a característica do canal local, ela é importante, eu sempre aprendi isso, eu vivo há 25 anos o mundo da TV por assinatura, aprendi muito isso com o Gornati, as PES e todo o pessoal ali. Tu tens o canal local para se ver, tu quer ver, recebi o Prêmio Jornal do Comércio, Marcas de Canecide, são vários produtores que estão lá cobrindo, eu vou dar uma entrevista, eu quero me ver, assim como vou dar uma entrevista na rádio. Ah, eu quero uma coisa mais estadual, vou ver no SBT, regional, entrevista apresentada pelo Felipe, RBS, Bud, eu quero nacional, eu posso, eu quero na CNN, mas o local é muito forte. isso faz com que o canal se mantenha no ar aos 24 anos. Isso é impressionante, eu tinha experiência até um ano de dar entrevistas para o 20, então as pessoas comentavam assim, ah, te vi no 20, vi uma entrevista do ano 20, tu falou lá com o Diego, tu falou com o Guaraci, tu deu uma entrevista para o fulano, ah, legal, e aí? Não, estava legal, opa, tu vê bastante, eu te vejo, estou passando, porque as pessoas têm essa mania de estar zapeando, mesmo hoje com o streaming, as pessoas estão zapeando o tempo todo nas televisões e encontram lá a programação e param no local, porque elas se identificam, elas reconhecem. E agora, elas se identificam e quando elas vão passar na televisão, vai ter o programa onde ela vai dar entrevista, ela avisa. Sim. E hoje a rede social ajuda a marcar para lembrar. Então, e aí vem a questão da TV para a assinatura, que é um dos canais que eu gosto muito é o GNT, eu adoro o programa de gastronomia, o Clodo, o Perdo Flore, o Felipe Bronze, eu sei que eu vou ver o programa da semana, mas não sei às vezes que horas. Alguns programas eu sei a grade, por exemplo, o Papo de Segunda, do Borchá, do Borchá não, do Borchá, eu sei que é na segunda, que é ao vivo, o da Astrid é quarta aos livros, que são os dois ao vivo, isso é uma outra característica. A possibilidade de fazer gravado elimina muito os custos. Você tem hoje uma produtora, os estúdios, só para manter uma televisão no ar, você tem que ir atrás de mídia, e o nosso negócio não é ir atrás de mídia. A mídia é dos produtores, dos programas, porque eu não vou contra. Então tem muito espaço. O que a gente procura fazer é alguns projetos especiais, nós fizemos o Carnaval Fora de Épo de Uruguaiana, a Copa Vianney Carlet, Futsal, agora que a TVE vai fazer, nós fizemos ano passado, já fizemos transmissão de missa, então são coisas aqui, missa de navegantes a gente fez. Agora há dois meses a gente... Qual é a resposta? Porque não é o comum. O comum é você ter um programa fechado, gravado, né? Quando vai para uma transmissão ao vivo, você sente um novo povo chegando para assistir? Um novo telespectador? A gente sente um povo... A mensuração na televisão ali, no canal, no momento, a gente não tem. Certo. Mas a gente tem quando a gente faz... Porque a gente faz live e faz pelo site. A Copa Vianney Carlet, o site caiu, a gente teve que aumentar, e o Facebook deu 20 mil visualizações, e a gente vendo do Pará. E aí, gente, esse pessoal começou a seguir o canal. Então, a gente percebe isso. Porque muitas vezes é gente que saiu daqui, mas quer ver coisas daqui. Então, isso que é interessante. E, assim como um guia de... Guia da NET, por exemplo, que tem... De TV para o assinatura, que tem 500 canais, com vários assuntos, só de comida, só de viagem. O UBA, por exemplo, ele não... Ou o Rio Grande do Sul, vamos dizer, não tem espaço para todos esses canais. Então, está tudo. A gente tem vários programas que circulam dentro desse segmento. alguns têm dois de carro, aí tem de entrevistas, tem um pouco mais, mas coisas daqui. E isso que é interessante. E um outro momento importante para nós foi quando nós percebemos que hoje ninguém mais chama de... Tem alguns mais antigos, chamam de canal 10, canal 12, e tudo mais. E já existia a questão de... Eu chamo o tempo todo. Eu sou bem antigo. É difícil, né? O 5, o 4, mas antes tu ia para o interior, ia para o hotel... Mas mesmo agora... Até que é o 12 aqui. É, mas mesmo agora com o 500 na NET, e todo mundo tem NET. Vou botando o 12. É. Botando o 10, botando o 5. Eu muitas vezes, com meus filhos em casa, põe lá no tal canal. Eu não digo o nome da emissora, né? Mesmo no SBT, eu digo assim, põe no 5. É. Aí quando ele põe lá 0, 0, 5, não, eu disse, não, 505. Aí que eu lembro por causa do HD, mas é uma questão na hora... E que tem gente que diz que não faz diferença. Não, mas faz. 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 Aí nós lançamos... Nossa, peraí. Porque assim, desde o começo... Maquiadora, maquiadora que eu diga. Faz. Exatamente. Faz a diferença. Nós sempre, Felipe, investimos. Quando a gente está mais ou menos acomodado, não. Vamos para o Novo Hamburgo, investir. Tem que investir. Ah, mais ou menos acomodado, vamos mudar a marca. Porque a gente vai, ou em alguns lugares... Por que bate e vê? Por quê? Porque... Em Porto Alegre era 20, em Novo Hamburgo 26. Certo. Aí, pessoal, a gente tem um programa fixo lá de Novo Hamburgo que teria que dizer, assista no canal 20, que em Novo Hamburgo é no 26. Sim. É o nosso caso. 520 em Porto Alegre, 526 no Novo Hamburgo. Isso, isso. A maioria é no 20, mas... E porque nós já sabíamos, estávamos negociando, que nós iríamos por 520. Tá. E por que bate e vê? Nós chegamos para a agência e dissemos assim, ó, gente, a gente quer... o canal 20, aí vem uma coisa muito minha, né, de saber, de ter todo o histórico dos programas que já passaram, muitos maravilhosos, muito bons, mas alguns que, de certa forma, para as agências e para o anunciante, para o mercado, até para o público, não ficou legal. Certo. Não, sabe, trazia uma memória... Você está sendo muito educado, mas é uma memória, mas é uma memória que não se... Ah, não. Não. Uma marca diabo lá. Ponto. Exatamente. Também, sabe? Não, lá, não, e tal. Então, peraí, vamos mudar isso, chamamos a agência, dissemos, ó, a gente quer alguma coisa... Ele é um canal tradicional, é um canal daqui, mas a gente quer uma marca moderna. E aí ficou, eles nos apresentaram, o pessoal, o Anderson da Cachaça, da Cachaçaria, da Cachaça, desculpa, ele... Cachaçaria, porque ele vai na Cachaçaria e bebe uma, mas é a Cachaça, a agência é a Cachaça. Agora me deu um branco aqui. Ele trouxe e apresentou de primeira e assim, ó... Eles não beberam as Cachaças, não. É, não, acho que foi depois, só. Depois, para comemorar. É. Aí ele te apresentou vários nomes. Vários nomes, nenhum nome. Não? Foi esse nome. Ele te apresentou, ele cravou o nome, e ele cravou o nome, ele sauzeu, ele e a Aline, no café, e ele cravou, bateu canal, teu jeito. É uma coisa gaúcha mesmo. Que é uma coisa gaúcha, que claro, já existia o restaurante, já existia uma revista, mas com grafias diferentes, mas... A revista da Mariana Bertolucci. Isso. E a gente, não, para a TV vai ser isso aí. apresentamos para todos os produtores, e um, dois dos 30 programas, ficaram meio assim, mas até tinha um pouco de imprensa, junto o pessoal gostou. No outro dia, estávamos no Festival de Publicidade de Gramado, lançando num lindo e maravilhoso, numa casa que nós tínhamos lá, montamos, fizemos ali uma parceria com a ALAP, Associação Latino-Americana de Propaganda. Grande, João Firme. João Firme, e a Soraia da Capacitada nos ajudou muito. E com a Famecos, onde os alunos da Famecos, fizeram um resumo, uma resenha, de todos os dias da programação, e passavam no final do dia no canal. De novo, para aproximar daquele público. Pô, e só tinha a casa da Globo e a nossa lá. E linda, assim. Tu já foi lá na nossa empresa, tem um desenho que estava lá, como é o nome daquilo? Grafite. Grafite. Então, foi super legal, show de bola, e a posição do 512 para o 520. A partir dali, agências, assessores de imprensa, muita gente pedindo, sugerindo pauta, agência pedindo, a gente quer saber sobre o programa tal, para anunciar, tem que ligar para o produto tal, que a gente não faz a venda de mídia. Então, aquilo ali deu um salto, foi em 9 de janeiro de 2018. A gente não pode adiantar, mas tem muita coisa acontecendo, evoluindo. vem novidade por aí, vem gente famosa para o 20, tu está nessa expectativa de continuar trazendo novos programas o tempo todo, é isso? Isso, a gente está, primeiro, a gente está aberto, aqueles que querem vir e desfrutar dos 24 anos de tradição do 20, não é qualquer canal que tem o Felipe Vieira, não é qualquer canal que já teve o Lazia Martins, que tem o Orlandini, que tem o Guaraci, que tem a Cláudia Fleury, que está fazendo um trabalho muito legal, tem vários, até fica complicado de citar. Vai dar ciúme. Vai dar ciúme, sempre dá, o trânsito, então, vem, a gente está, está a expectativa de ter coisa boa nos próximos meses, ou mês, investimos agora no equipamento novo, que ainda dá para fazer muita coisa, equipamento de ponta, e é isso aí, não é fácil. Algum arrependimento de não ter feito o odonto? Nenhum. 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 Não passa pela tua cabeça assim, algum dia, uma hora, está lá, diz assim, cansado, pô, aquele estresse, que é absolutamente normal que aconteça, diz assim, tchê, eu podia estar em um consultório, de segunda a sexta, pegar parte da clientela do pai, não é, tinha, estava estabelecido, tal. Nenhum. 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 mesmo, porque, primeiro não ia dar, não, eu teria, porque, eu tenho, eu tenho déficit de atenção, com ansiedade, então eu não ia conseguir, minha esposa brinca, eu ia tirar, primeiro que eu falo muito, coitado da pessoa, e dente, ia ser sempre o dente, até hoje, eu não sei o nome certo dos dentes que tem, então não ia dar, não, arrependimento nenhum. Ou seja, a odontologia agradece, os clientes agradecem, o canal, o Batev agradece, a comunicação agradece. Eu caí na melhor coisa, na coisa que eu mais gosto de fazer. Como é que tu conseguiu, não ir para o esporte, naquele momento assim, bom, estou aqui fazendo a RP, o pessoal do jornalismo está ali, eu gosto mesmo, é de voltar para casa, e ler a minha placar, eu quero acompanhar o Grêmio, eu sei tudo de futebol, esses caras que estão no rádio, não sabem nada, eu sei mais, como é que tu conseguiu não ir? Eu saí inclusive, eu fiquei dois anos, eu já tinha assessoria de comunicação, atendia, mas aí tu foi para o Grêmio, eu digo lá, para a imprensa esportiva, como é que tu... Sim, eu, porque eu vi que ia ser muito complicado, eu fiz algumas consultas, e eu vi que ali não rendia. Quando tu foi para o marketing do Grêmio, que é legal, porque é o teu time, tu quer montar coisas, tu quer inovar, e o Grêmio é inovador, como é que é isso? Aí chega lá, é uma realização, bom, agora eu estou onde eu queria estar, onde eu sonhei estar, não sou jogador, mas estou aqui no clube. É assim, sendo bem sincero, como sempre, é uma cachaça, de tu estar ali, trabalhando, vou ver um treino. Sim. Uma outra coisa, eu tenho, isso é engraçado, eu tenho a chave ali, da casinha das bandeiras, das caminhas, é bom. Ao mesmo tempo, é engraçado, porque eu tinha que ficar, uma hora esperando o cara, ouvindo o cara que vinha do interior, tocando uma música, que ele fez pro Grêmio, convivi com gente muito interessante ali, muito legal, Túlio Macedo, seu Túlio é muito legal, o Túlio foi uma grande figura. Era o cara que estava sempre lá, o Tarciso de Ferchanelli, a Gabriela, filha dele, o Kovir, o Melissa, o Lipe, eu não sei se chegou a conhecer. Tu sabe que tem um cara, eu sou colorado, mas tem um cara que eu sempre digo pra ele, sempre que eu encontro ele, eu digo pra ele isso, o cara que é das figuras que eu mais admiro no futebol, e a figura que eu mais admiro no Grêmio, Iura. Ah! Porque o Iura teve um momento da vida dele, que ele foi assinar um contrato com o Inter, e ele pegou e disse, não, não é pra mim, eu sou grêmista, e eu acho isso muito legal, dessa identificação dos ídolos com o clube, e não é apenas, aí ultrapassa aquela questão que é, ah, eles são profissionais, eles estão aqui hoje, estão lá amanhã, tudo bem, papapá, profissionalismo, não, e eu gosto muito do Iura, por isso, eu já tive a oportunidade de dizer isso pra ele, mas sempre eu repito, que eu acho que é muito legal isso, assim, cara, eu não ia me sentir bem com a camisa do Inter, entendeu? E eu me lembro, assim, que era uma figura que eu gostava muito em campo, pela garra, pela determinação, pela bola que jogava o Iura, assistia muito futebol naquela época, e quando ele foi pro Inter, assim, foi anunciado, eu pensei, bah, que legal, e tal, e foi um impacto pra mim, quando ele pegou e não, acabou não indo, acabou não indo, né, e o meu pai me disse assim, esse é um cara que tem que ser respeitado, mais ainda agora, sim, entendeu? Eu acho isso muito, é, eu saí, eu tive vários que eu conheci, foram poucos anos, dois anos, assim, mas conheci algumas pessoas legais ali, Reinaldo Lopes, Reinaldo Lopes da Scala, da Scala, que ficou pouco tempo ali, publicitário, isso, o Seu Verardi, lá, fiz, né, isso foi muito legal, fazer as pré-temporadas com o Seu Verardi, com o Sérgio Schiller, foi pra Pento, uma semana antes, pra ficar pesquisando, até, é muito ruim, e agora tu comentou uma coisa do Jura, Felipe, que é legal, e como isso aqui é um bate-papo, acho que vale falar, minha família é toda, de encruzilhada, Dom Feliciano, né, a família do pai e mãe, e a família de, da minha mãe, uma parte de Rio Grande, e outra aqui em Porto Alegre, mas tudo muito católico, e eu era daquele que era obrigado a ir na missa ali, na auxiliadora, Foi coroinha ou não? Não, não, meu pai foi de seminarista, mas eu, teu pai, meu pai, meu pai era da equipe de liturgia, da auxiliadora, tudo, minha avó era o braço direito do padre ali, da Cristiano Fich, e eu, ou seja, tu escapou de ser odontólogo, ou tu também escapou de ser padre, eu escapei, é, só que, eu ia, e não aguentava ficar, eu não conseguia prestar atenção ali, eu ficava ali, escrevendo, e vazava, e vazava, ficava lá na frente, 24 de outubro, tinha bastante movimento, o padre era tanto, que uma vez por mês, domingo, ele almoçava lá em casa, bom, agora, uns tempos, uns três anos para trás, um amigo em comum, eu moro ali no Cristo Redentor agora, disse, tem uma paróquia muito legal ali, Divino Espírito Santo, que tem um padre, que é uma benção ali, padre querido, uma paróquia bem simples, e aí, eu todo domingo, então, agora só para finalizar, estou, assim, há três anos já, não consigo não ir, às nove e meia, e quem centra, na minha frente, todo domingo, o Yuri, olha só, eu acho uma grande figura, é uma figura muito legal, está sempre lá, está ruim dos joelhos, operou há pouco, exatamente, mas está lá, é um cara muito legal, só esse pequeno apático, não, mas é só essas histórias, uma vai puxando a outra, e a ideia é sempre essa, e o que eu aprendi também, com o futebol, e deixei de ser fanático, eu torço muito, mas deixei de ser fanático, foi quando eu trabalhei no Grêmio, também trabalhando pela NET, que conheci os dois, que não adianta, os caras podem se matar no campo, e tudo mais, só que os dirigentes são amigos, os jogadores são amigos, teve algumas oportunidades, que muitos dirigentes, me ajudaram mais, que os do Grêmio, há um fair play, claro que tem, não, não, é um fair play, até a bola rolar, a bola rolou, vão embora, aí é, por uma vez, o alemão do Opinião, acho que está morando em, acho que é Miami, e ele me disse, não sei o que aconteceu no Grenal, o alemão do Opinião, que é sócio do magrão do Opinião, um gremiço, e outro colorado, exatamente, e ele me disse, não brigo mais, tinha tido um evento em família lá, tudo que ele tinha brigado, acho que acompanhado, alguma coisa, e ele disse, não dá, futebol não, não vale a pena, eu acho que não vale a pena, não vale a pena mesmo, Zento Kuczynski, sucesso sempre querido, obrigado, obrigado pela presença aqui, com o sucesso no BATV, na longa vida ao BATV, porque eu acho muito legal, esse negócio da gente, ter programação local, e quanto mais programação local, é melhor, para o telespectador, é ele que deve fazer, essa seleção natural, do que quer ver, e a gente aqui no BATV, é uma grande opção, para quem quer saber, o que acontece, no Rio Grande do Sul, parabéns pelo projeto, parabéns por tocar o projeto, agradeço aí então, ao mundo da odontologia, que te perdeu, para que as relações públicas, ganhassem essa figura, sucesso sempre, obrigado mesmo, eu que agradeço, muito obrigado, e agradeço, todo o pessoal lá, que trabalha com a gente, a linha que toca tudo, aquilo, tem a grade, da programação na cabeça, e eu faço só mais, o institucional, o RP aqui é o, cada um na sua, exatamente, porque se eu for me meter, muito no, na execução, no operacional, não vai dar certo, não vai dar certo, periga, aí sim, cair o sinal, Zento Contins, que foi nosso entrevistado, no Bate-Papo, que volta na próxima semana, sempre com um novo entrevistado, com uma novas histórias, para contar, obrigado pela sua audiência, aqui no Bate-V, tem as reprises ao longo da semana, e você também pode nos conferir, nas redes sociais, até a próxima. Autocenter Pedroso, uma oficina completa, para cuidar do seu carro, manutenção corretiva, e preventiva, para veículos e utilitários, de todas as marcas, nacionais e importados, com profissionais qualificados, equipamentos atualizados, e atendimento personalizado, faça uma revisão completa, comprove a eficiência, e a qualidade dos nossos serviços. Autocenter Pedroso, tradição, confiança e proteção, você encontra aqui. Já pensou em escolher, entre 1.700 rótulos de vinhos e espumantes? Sem pressa, sem filas, e sem complicação? No site Bebidas do Sul, você pode escolher o seu vinho, ou espumante preferido, onde e quando quiser, com rótulos de altíssima qualidade, e os melhores preços do Brasil. No Bebidas do Sul, você pode ainda filtrar por preço, país e uva desejada, recebendo o pedido em sua porta, acesse bebidasdosul.com.br e faça agora mesmo o seu pedido.